A justiça do trabalho de Cajuru arresta os bens da usina açucareira Santa Rosa. Agora a usina está impedida de negociar o patrimônio enquanto não acertar a dívida com os trabalhadores. Os cortadores de cana estão em greve por falta de pagamento. O bloqueio que durou cinco dias só terminou depois que a usina decidiu pagar 40% do salário atrasado dos funcionários e a justiça lacrou o álcool e o açúcar que ainda permanece no local. O maior problema agora é com os trabalhadores volantes que vieram para a safra, principalmente de Minas Gerais. São cerca de mil pessoas espalhadas em pensões como esta pela cidade, que estão na região há oito meses fazendo a colheita. A usina deve para eles 15 dias de trabalho, além do acerto por tempo de serviço. Quinta-feira agora vai passar para mais de 15 dias que nós estamos parados aí no barraco, sem saber das famílias lá como é que está. Passando fome também. Quem não fica nas pensões faz plantão aqui na rodoviária da cidade. Uma situação que os trabalhadores não sabem até quando vai continuar. A maioria não tem dinheiro nem para comprar a passagem de volta para casa. O senhor estava contando com esse dinheiro agora? Desde o ano passado, alegre de viajar para o lugar da gente, para não estar com a minha... Nada sai, nem promessa. Além dos trabalhadores na região, cerca de 50 fornecedores de cana também foram lesados. O produtor Sérgio Murari entregou 7 mil toneladas de cana para a usina e recebeu menos de 5% do valor combinado. Quanto que o senhor tem para receber da usina? Aproximadamente 120 mil reais. Uma parte desse dinheiro, uma grande parte é para o banco e a outra para custear a lavoura no próximo ano. Porque a outra colheita é só em setembro do ano que vem. Na usina, a informação é que não foi possível encontrar ninguém da direção da empresa para falar sobre a greve.